A CIDADE NO BRASIL Ficou sua vez, certo, irmão? Nós temos uma missão de fita-monstra pra você fazer pra ver se você está à disposição, meu irmão, testar sua fé. Você não tinha mais cinco anos pra cumprir, mano? Eu tô de saída temporária pelo Dia das Mães. Vai começar de ostensiva na barca do Sargento Mauro. A gente chama isso de azar militar. E aí, por que você não veio comigo lá pro Hip Hop? Quem é Hip Hop? A menina aqui de espetáculo é mó linda, cara. As ruas estavam vazias e a gente ouviu uma sumiu ao longe. O cara tava nervoso. Disse que tava procurando o irmão. Isso não vai ficar assim, não. Meu irmão morreu, meu cachorro morreu. E eu quero ir pra casa. Quero ir pra praia. Eu vou pra casa. Vai fazer o que lá? Tá tudo errado, Cleão. Tudo errado. Sou mesmo? Sou mesmo. Na paz. Na paz porra nenhuma, meu irmão. O bagulho é guerra, velho. E aí, gracious que é um bomolonial... E aí, gente na paz.